Olá, eu sou o Liz Schiller, diretor de produtos e tecnologia da Unicred do Brasil, e hoje venho falar de um tema muito relevante, que é educação financeira. Em outubro, nós comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, uma data que sempre merece ser celebrada, pois estamos falando de um modelo de organização econômica que demonstra um sólido crescimento mesmo nos períodos de crise. E isso oferece incontáveis benefícios à nossa sociedade. Nós da Unicred temos muito orgulho em fazer parte dessa força coletiva que é o cooperativismo e o sentimento que nós compartilhamos com a Confebras a partir de ações brilhantes como a iniciativa Construindo Saúde Financeira para um Futuro Melhor. Compreendemos o tema da educação financeira como parte essencial do nosso trabalho, tanto que nós promovemos continuamente na Unicred projetos que evidenciam e promovem sua importância e os seus valores. Para isso, a partir das quatro centrais que integram a Unicred, nós atuamos fortemente no quinto princípio do cooperativismo, a promoção da educação financeira e a formação não só dos nossos cooperados, mas destinada para toda a sociedade. Entre tantos programas que nos enchem de orgulho, um deles é a Unipolp. Essa é uma iniciativa do Instituto Unicred Rio Grande do Sul, a partir da qual nós oferecemos formação em educação financeira para jovens, jovens de 14 a 20 anos e que pertencem a sete regiões do Estado. Nesse programa, nós objetivamos multiplicar os valores de importantes temas para o cooperativismo. O programa Unipolp também disponibiliza materiais extras para estudo e uma retomada de todos os conteúdos para garantir a efetividade no entendimento daqueles jovens. Atualmente, a partir desse projeto, nós temos a felicidade de atender em torno de 500 jovens de 13 entidades parceiras. E nós temos a intermediação de 17 educadores, além da participação efetiva dos colaboradores da Unicred do Rio Grande do Sul, que são multiplicadores na nossa plataforma EAD do programa Unipolp. Já a Unicred Central Santa Catarina Paraná lançou esse ano o programa Unicred.edu, que tem por objetivo preparar jovens para o início da sua vida profissional, agregando a educação financeira e empreendedora na formação universitária. O curso fica disponível gratuitamente, em ambiente online, para os alunos das instituições parceiras. Essa iniciativa visa contribuir com a promoção de uma sociedade mais consciente e financeiramente organizada. Ao mesmo tempo, a Unicred Central Rio de Janeiro e Mato Grosso atua com diversas iniciativas para estimular a educação financeira, sendo uma delas o Papo com o Gestor, a partir do qual promove encontros virtuais exclusivos entre cooperados e os principais gestores de fundos de investimento no nosso mercado financeiro. O projeto permite que se conheça de perto como são as tomadas de decisões de grandes fundos, como são as suas estratégias de alocação, como é feita a diversificação dos portfólios e também as perspectivas econômicas, entre diversos outros temas relevantes. E, para finalizar, a Unicred Central Multiregional, que hoje está presente em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Distrito Federal, também leva a todos esses lugares múltiplas estratégias para estimular a educação financeira, a partir de um programa contínuo de lives e outros encontros entre o mercado financeiro e os nossos cooperados. Essas e outras ações possuem caráter contínuo e, além de se multiplicar, se somam a novas frentes voltadas ao mesmo propósito, estimular sempre os preceitos da educação financeira para diversos públicos e também compartilhar o cooperativismo como uma força que faz a diferença, cada vez mais. E, além de se multiplicar,